Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. E uma colisão entre um caminhão baú e uma Kombi de transporte escolar deixou uma pessoa morta e seis feridas. O acidente foi na noite desta segunda-feira, no quilômetro 105 da rodovia AM010, que liga Manaus a Itacoatiara. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da Kombi tentou desviar de um galho e se chocou lateralmente com um micro-ônibus. Cinco vítimas foram transferidas em estado grave para o João Lúcio, na zona leste da capital, e uma atendida no Hospital de Rio Preto da Eva, com ferimentos leves. O caso foi registrado na delegacia da cidade. E uma pesquisa apontou que o Amazonas tem o segundo IPVA mais caro do país. A arrecadação prevista para este ano é de 345 milhões de reais. É, mas os motoristas reclamam. Para eles, falta investimento e sobra buracos nas ruas da capital. Vinícius paga o IPVA do carro há oito anos. E a conta de 2016 já está na mão porque vence esse mês. A melhor forma é pagar uma cota única, uma vez que meu carro já não é um carro tão do ano. Então é possível para o trabalhador assalariado estar quitando uma parcela única e aproveitando o desconto de 10%. Este ano, 600 mil donos de veículos vão pagar o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de carros e motos com menos de 15 anos de uso. E quem não paga pode ser impedido de circular. Só que uma pesquisa do Instituto de Planejamento e Tributação apontou que o IPVA do Amazonas é o segundo mais caro do país. Um valor médio de 412 reais. O que determina esse quantitativo? É, primeiro, a idade da frota. Quanto mais nova, maior é o imposto sobre a frota. O segundo, é o tipo de veículo. Ou seja, se a unidade da federação tem mais veículos de passeio, a carga então aumenta porque o valor é maior. Ano passado, o Estado arrecadou 287 milhões de reais com o IPVA. A estimativa de arrecadação com o IPVA deste ano é de 345 milhões de reais. 50% deste valor é destinado ao Estado e os outros 50% ao município. Em tese, esse dinheiro deveria ser usado para custear despesas e investir em obras e serviços, como o de tapa-buracos, por exemplo. Muito buraco na rua. Minha rua e casa estão, principalmente. Está tudo esburacado. Para a alimentação, né? As ruas todas esburacadas. Isso é asfaltado quando é de acesso rápido, né? Os bairros é calamidoso. O IPVA pode ser pago à vista ou em até três vezes. Depois de quitar o tributo, os motoristas ainda pagam taxas, como licenciamento, para poder regularizar o veículo. E a Universidade Federal do Amazonas divulgou hoje o resultado final do processo seletivo contínuo, o PSC. Ali se inclui os aprovados na terceira etapa do processo e o desempenho geral e individual dos candidatos nas duas etapas anteriores. Outras informações no site www.conveste.ufan.edu.br. Para a capital e o interior, a UFAN disponibilizou mais de 2.735 vagas. E na noite de ontem, microempreendedores da capital iniciaram cursos de capacitação em línguas. A ideia é melhorar o atendimento com os turistas durante as Olimpíadas. A Prefeitura de Manaus iniciou cursos de inglês e espanhol para servidores e microempreendedores. Esse curso de espanhol que está se iniciando hoje, ele faz parte de um conjunto de ações voltadas para a área de educação dos microempreendedores. Um curso que vai trazer melhorias no atendimento aos turistas que visitam a capital. O inglês e o espanhol, eles entram por essa complementação e pelo fato da cidade de Manaus ser uma cidade com vocação turística. Isso é uma coisa que o prefeito fala muito. E as nossas galerias estão localizadas no centro, onde a gente tem uma das maiores incidências de turistas também em Manaus é exatamente no centro. E os microempreendedores já pensam em colocar em prática o que vão aprender. A nossa cidade está chegando muito turista e a gente precisa, no mínimo, acompanhar e vender no linguajar que é usado hoje. É um curso muito bom e muito bem-vindo no momento, porque a gente sempre atende o nosso público, a gente já está conseguindo atender venezuelanos, pessoas que vêm e que usam sempre os seus espanhóis aqui. Os cursos são uma maneira de fazer com que Manaus tenha potencial turístico. Dentro do escopo de preparar Manaus para ser um polo de atração turística. Manaus como um lugar em que o turismo representa um segmento econômico. E o time feminino do Iranduba já está em São José dos Campos, onde enfrenta o São José às 3h30 da tarde, horário de Manaus. O duelo inédito entre as duas equipes abre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe amazonense vem de derrota. Por isso, uma vitória fora de casa e contra um adversário forte é fundamental para o Hulk seguir brigando na competição. Até o momento, o Iranduba tem apenas um ponto em dois jogos. E tem produto novo aqui no Grupo Ramon Neves de Comunicação. É a Rádio Nativa, que estreia hoje, cheia de atrações e muito romantismo. Vão ser 24 horas de programação local e nacional. Muito prazer. Eu sou a Magali Fortes. Amagá, com você aqui na nossa Nativa. A novidade é a Rádio Nativa, número 1 em audiência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E promete repetir o sucesso no norte do país. O sinal vai alcançar a capital, Manacapuru e Cacau-Pireira. A parceria é do Grupo Ramon Neves de Comunicação com a Fábrica de Eventos. O ouvinte da Rádio Nativa vai ficar super informado com as notícias direto da redação do Jornal em Tempo, da TV em Tempo. O jornalismo vai estar muito presente dentro da Nativa FM 95,1. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Nativa. Já está tudo pronto para estreia nesta terça-feira, às 6 da tarde. É só sintonizar na 95,1 porque você vai encontrar muita música, informação e prêmios. Três novos apresentadores vão ficar ligadinhos com vocês de segunda a sábado. Glaucio Henrique vai chegar cedinho na sua casa, das 7 da manhã até às 10. Oi, gente! Bom dia! Prazer imenso mais uma vez. Eu sou Glaucio Henrique. A partir de agora é tudo comigo aqui na sua Manhã Nativa. A sua Manhã Nativa vai ser comigo. Vai ser bom demais. Nós vamos ter a seguidinha milionária, o cofre da Nativa, horóscopo e muita coisa boa. Música premiada. Tudo isso na sua Manhã Nativa. É comigo. A Nativa é tudo e muito mais. Júlio Roberto vai estar no microfone da Nativa de 1 da tarde até às 4. Ótima tarde pra você, tarde maravilhosa. A partir de agora, Júlio Roberto. Com muita promoção, prêmios, informação. Então se ligue com a gente aí, tá bom? E a radialista Magali Fortes vai te esperar naquele finzinho de tarde, das 4 até às 7 da noite. Já estamos no ar. É um prazer ter você comigo. Vou tocar pra você uma hora de música, sempre as mais pedidas, as melhores, a coquete da Nativa, né? Tudo de bom que tocou vai rolar de 4 às 5. E depois eu entro com a hora mais pião da Nativa. Então pra você que gosta de sertanejo, olha, vai ser muito bom. E tem mais. Os ouvintes vão poder interagir com esse trio de locutores por meio das mídias sociais. Então você já sabe, a rádio do jeito que você quer, agora na 95.1, Nativa FM. Nativa FM. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho